Fala rapaziada começando mais um vídeo com vocês e é o seguinte eu fiquei quase uma semana sem gravar vídeo novamente porque o servidor ele passou por uns probleminhas é uma discussão entre lá de minhas e tal eles pegaram o wipe então não vou começar novamente né eu tive que jogar em off e tal aí eu consegui recuperar o carro e o dinheiro que a gente está ali em cima 36 mil aí só assim cara não tá tranquilo mas até um probleminha também aquele carro já não existe mais servidor deu uma atualizada e tirou aquele carro que a gente estava agora a gente está com um outro carro que vou mostrar pra vocês agora em três dois um e pum tamo aí velho esse aqui é o gol quadrado 1955 ou gol gl né para quem tá aí querendo já deixei daquele jeitinho que tava o outro carro né pretinho com fumei no vidro é 1.8 esse carro aqui mano se liga nisso bicho é sinistro em velho top demais top demais ó eu deixei essa cor mas se você achar uma outra cor desse carro top manda ele cara nos comentários tipo de roda tá ligado deixa nos comentários que tipo de de modificação que você quer nesse carro mas tem outra coisa também porque que eu não vou ter título que esse aqui é um carro novo porque eu já no próximo vídeo eu vou pegar um outro carro porque que também vou pegar outro carro porque inventaram do carro vou pegar é 70 mano e ele custa 48 mil e esse aqui é 35 mano é só assim como cá de 35 só comprar outro carro sim porque com uma viagem com aquele outro carro eu vou conseguir fazer mais ou menos uns 36 mil 38 mil por viagem mano então eu tendo aquele outro carro vai ter muita vontade pra mim cara beleza inventaram aqui o máximo inventaram o máximo aqui do play agora é 50 cara eu tô com 36 ainda inventaram o máximo é 50 60 acho que o máximo máximo antes era 80 e aqui começando chover mas entra no carro aqui bom então o que que a gente vai fazer agora 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 a gente vai lá pegar extasi aí as pessoas aqui não mudou nada tá só isso que teve as pessoas o motoclub são as mesmas a gente tá ainda ainda a gente tá do mesmo jeito que o motoclub a gente tem parceria com os caras lá poder pegar as paradas tá ligado então não mudou nada só isso mesmo que é um carro né e acho que a gente tinha um pouquinho mais de dinheiro estava com 50 60 mil né mas não dá nada não aí só mas e s10 você tava querendo tem esse porém também é esse 10 agora ela não custa 110 mil ela custa 360 mil mano então não vou pegar uma s10 né tiozão você tá de brincadeira pegar esse 10 o que eu fiquei sabendo é que o caminhão ele cabe oitocentos quilos e oitocentos quilos mano eu estou imaginando 800 quilos cara puta que pariu com 800 quilos no caminhão fazer muito dinheiro mano com 70 a gente tá fazendo 39 praticamente com 800 quilos velho velho a gente volta mais praticamente vezes 10 isso aí vai dar quase 400 mil por viagem um caminhão velho cheio então tipo eu vou pensar deixa nos comentários também cara de esse carro que vai servir para mim deixar o deixar tipo dinheiro sujo acumulando tá ligado que quanto mais você tem mais você vai ganhar né porque você vai acumular né se eu ficar toda hora pegando e lavando eu não vou ganhar a quantidade correta do dinheiro e parece que quando você tem mais dinheiro eles te dão mais desconto né então acho melhor deixar esse carro aqui deixa esse carro aqui só para guardar o as paradas ou a gente vende eu vou vender e pegar uma motinha de 8 mil só para guardar eu não sei deixa nos comentários aí eu vou tentar gravar bastante vídeo que eu já falei né fiquei quase uma semana sem gravar por isso que eu estava postando um vídeo só esses últimos três dias aí mas vou tentar voltar para o ritmo de dois vídeos aí e o modo policial eu vou tacando cara de vez em quando tá ligado eu não consigo tacar todo dia com o modo policial porque senão meio que me atrapalha tá ligado eu não consigo ficar com os dois ao mesmo tempo eu sei que o pessoal curtiu pra caralho o modo policial eu vou trazer não se preocupa não assim que eu conseguir ter uma quantidade de vídeo boa aqui da série eu já pego e vou pra gravar mais alguns vídeos de policial tranquilos então bora lá eu tô indo lá para o local onde que pega o ixtase o pessoal do motoclub eles estão como servidor resetona eles estão tipo tem como eles processar lá no local deles só que para eles processar eles tem que processar dinheiro em 100 100 tá ligado então imagina pegar 50 mil dinheiro sujo cara vai ficar um tempão para processar então eles estão tipo juntando dinheiro entre eles lá para poder pegar processador lá na cidade que aí é só dar o dinheiro na hora que ele já processa naquele mesmo esquema de antes tá ligado o cara vai processar já na hora já consegue processar tudo a localização não mudou em nada né acho que era aqui também para pegar as paradas ou não acho que era lá esse é sem de choves eu acho mas é praticamente mesma coisa cara mudou muita coisa não foi só os carros e chegando aqui aí outra só apertar um pronto tranquei meu carro mas já ficou suja criança aí e aí é tenso aí tiozão deixa eu pegar aqui a parada eu vou conseguir pegar 70 cara eu pego 70 porque aí já dá para pegar é tipo eu pego 70 ele se transforma em 140 então vai dar certinho é 70 no meu inventário 70 naquele carro ali e aí vai dar 140 e aí vai dar 140 e deixa eu ver aqui no inventário aqui rapidão e 9 anfetamina nossa tem que comprar comida e água cara urgentemente e depois se a gente pegar a gente vai a gente parar aqui ó a gente parar aqui para poder comprar o aparado para comer senão eu vou morrer velho bom então vou fazer aquele cortezinho maroto assim que eu terminar de processar tudo eu volto ó rapaziada voltando aí rapaz olha isso na hora que eu voltei né 3 pm em patrulha mano tem que ter cuidado com isso agora vamos ali tá tá se você for jogar aqui mano para você ligar o carro é só você apertar Z tá você apertar Z e liga o carro sempre quando você sai do carro em volta você tem que apertar Z para poder ligar deixa eu ver se olha os caras aí os caras lá do motoclub aqui dali ó agora a gente vai dar uma passada ali para poder comprar a parada para comer porque eu já tô na na capa mano eita nóis o bichinho ficou de lado hein deixa eu botar 35 aqui no inventário do carro o veículo cortar malas colocar 35 36 pronto deu para botar 36 vou deixar ali no inventário do carro porque nem dá para poder pegar o óspero e comer velho e o local mudou um pouquinho velho lá de negócio de processar só deu uma movimentada tipo mover um pouquinho para o lado melhor cara ficou mais de boa poder processar vocês vão ver daqui a pouco ai vocês já estavam dizendo mas que carro que você vai pegar cara ai no próximo vídeo não no próximo vídeo vocês vão ver cara é um carrinho massa também já posso deixar bem claro que é é o mesmo ano desse carro aqui cara é o mesmo ano termo ano só é o mesmo ano cara deixa eu deixar ele pegar uma parada para comer alô senhor eu quero comprar uma coisa que eu vou comer porque eu tô com fome vou pegar aqui umas 4 dessa ainda bem que não tem vidro caralho ainda bem que não tem vidro ali mano o ruim desse carro é isso cara só que ele não tem vidro no lado do motorista o ruim desse carro é que ele não tem vidro cara ali no lado do motorista isso que eu não gostei nele eu marco nessa posição porque ali a polícia nunca vai naquela arma não nossa que susto mano que susto que a paleta que pariu caralho é do carro da polícia rapaz não passou nem agulha agora agora mano puta que pariu a outra que pariu a outra é a NPC também Caralho, que susto A parada está praticamente A 4.8 4.8 Aquilo ali é um play? Acho que é play Passou ali, é play, é play Cortou caminho, é play, mano Olha que bicho idiota, tem uma estrada aqui E olha onde que ele quer passar, mano Olha que moeque retardado, mano O cara está de fit toro Deixa eu botar o pé aqui Até fit toro dele é mais rápido Ele está indo lá processar também Ele está indo processar Porque é tudo para processar, é tudo lá, tá ligado Aquele lugar lá embaixo Olha, feliz Eu estou botando o máximo Aqui do carro, ele já deve ter tomado Aquele ali, ou aquele fit toro é um pouco mais rápido Não tanto Ele não está distanciando Até que é a mesma velocidade Eu paguei foi 20 caras esse carro aqui, mano Vendo dinheiro sujo Deu sem sujo Por 65 linhas Não sei não, hein É que se você pegar um cara correto Dá para você ganhar 75 linhas Você ganha 10 reais acima disso aí Não sei, não sei Tem que ver quanto que o pessoal lá da Lá do motocon vai cobrar Depois que eles pegarem a empresa, tá ligado Que por padrão Por enquanto está 25% Que eles só poderem Agora quando eles pegarem a empresa Eles vão poder botar o valor que eles quiserem, tá ligado Então o carro vazou Posso ir lá por cima A gente vai continuar aqui por baixo Mas eu creio que ele vai lá ainda, tá É porque ele está passando por um lugar diferente Eu vou passar por aqui Mas eu sempre passo por aqui, né Se tiver uma gritaria de fundo aí, mano Eu não posso fazer nada, tá ligado A qualidade do vídeo também Se tiver diferente É para ter falado no início É porque o action Tipo, o Windows Sempre quando atualiza Buga tudo, cara Dá uma puta de uma raiva Na moral, velho Buga tudo, velho Eu tenho que tirar o drive Atual do vídeo Eu tenho que botar uma de maço, mano Um drive de maço Eu estou usando aqui Da placa de vídeo Para poder jogar aqui, velho Senão meu jogo trava Começa a fazer as porra tudo, velho Sempre quando o Windows atualiza Então eu estou usando o OBS, cara Para estar gravando aqui com vocês Então se tiver alguma coisa diferente Se tiver... Sei lá A qualidade mais ou menos aí Foi mal Mas é o único jeito Por enquanto Que eu consegui Eu não tenho que esperar O action atualizar Então vambora lá Nossa, minha sobrinha está gritando Aqui, velho Vou dar aquele cortezinho Quando chegar lá no local Volta aí Aí estamos chegando no local Antes era aqui do lado Vocês lembram, né Acho que eu fui no vídeo de ontem Que passou aí Fala, era bem ali antes Agora é ali na frente Ali, cara Lá naquele navio Um do lado do outro, mano Tem tipo... Deve ter gente ali já Está vendo ali Um carrinho ali É do pessoal do motoclub O pessoal do motoclub Que está aqui Pelo menos está tranquilo Tem um de uma facção aqui E o outro da outra, mano Eles estão aqui Lá, vamos Está vendo a crânia ali Do Silva E aí, Silva Tranquilo? E aí, meu parceiro Beleza? Tranquilo lá Está aqui dando aquela processada Pagando aquele money A aí, né Falei aquela moedinha Exatamente Eu tenho que... Eu estou juntando dinheiro Ele vai pegar aquela... Aquele carrinho, tá ligado? Que cabe 70kg Ah, tá Bom, né Quanto mais, melhor É, com essa viagem aqui Eu já consigo pegar ela 48 pau, velho O carro Rapaziada Então eu vou dar aquele cortezinho aqui Vou processar tudo Aí quando terminar A gente volta A gente vai lá em cima E as lives? Está fazendo ainda? A gente volta lá em cima Beleza e já volta Como é que é, mano? E as lives? Faço lives não, mano Eu só gravo os vídeos Ah, tá O PC não deixa não Tem que melhorar o PC Tem que melhorar o PC Ainda vai fazer live É, rapaziada Terminei aqui Agora sim Olha os money Já chegando aí de novo Fala aí, rapaz E aí, Tonhão E esse golbola aí? É, mano Daqui a pouco Vou trocar ele Pegar outro melhor Tá cabendo um pouco aqui Pô, agora é ele que processou Lá pra mim o dinheiro, mano Será que vai ter alguém lá? Tá ligado? A gente vai ter que ir lá, mano Pra eu conferir É lá em cima lá no motoclub mesmo Motoclub Bora lá Bora lá Que se a gente conseguir lavar isso aqui Agora a gente vai pegar outro carro Vou pegar outro carro Porque aí a gente vai conseguir tirar mais dinheiro E aí a gente vai ter menos tempo Mais, tipo A gente vai ganhar mais e menos tempo Então Vale a pena investir esse dinheirinho aqui Num Num carrinho que caiba 70kg E eu tenho que também ir pra academia Deixar num level máximo Meu inventário Tá ligado? Aí sim Vou ganhar mais ainda Eu não deixei ainda Porque demora muito tempo, cara Nossa Mas eu vou fazer isso ainda Não vai ser agora Nem no próximo vídeo, eu acho Então Eu tenho que gravar vídeos Vídeos Tem que manter pelo menos Um vídeo por dia pra vocês O objetivo é dois Como eu falei Mas pelo menos um Pra o canal não ficar parado O servidor lá do O pessoal do Potatoes Ainda não abriu, mano O pessoal lá Que ia abrir agora No final do mês, né Mas eu até agora Pelo menos Enquanto eu gravando No dia 20 Que é 30 Não abriu, mano Eles estavam fazendo Estão Estavam, tipo Mexendo Num emprego Da Samu Que eu vi lá No Discord Deles Então Tem que esperar O foda É que tem patrulha Já tô Esquecendo, mano De ficar olhando pros lados Porque tem patrulha Tem três caras Na patrulha Aí, cara Então Tem que ficar Tem que ficar esperto 3PM, mano Tira o pé Tira o pé Tem que tirar o pé Porque senão tem uma multa Vocês já viram ali Que eu esqueci de falar Que tem radar agora Tem uns pontos Que tem radar Então tem que ficar esperto Com isso também A gente já tá perto Do Do local lá Acho que a polícia Não passa por aqui, não Aqui é a favela Esse pessoal aqui Da favela Eu acho que é parceiro Do pessoal lá Do Motoclub Se eu não me engano Acho que é da CV Do CV, né Não sei Mas se acontecer alguma coisa Eu falo Que eu tenho Parceiro aí Com o pessoal do Motoclub Ih, rapaz Tem um cara morto ali, mano Deixa eu dar aquela buzinadinha Aqui agora Não tem aquela palavra-chave Ainda não, mano Então eu só dou aquela buzinada Ui Deu uma ralada Ih, rapaz Tem carro aqui já Deixa eu deixar meu carro aqui Tranquilo Vamos trancar Não tá destrancado, né Sai do carro Vamos trancar aqui Agora tá de boa Agora vamos ver se tem alguém aqui Tá ligado? Pra tá lavando nosso dinheiro Tem um cara aqui Tem gente aqui, sim Opa, calma, calma Calma, calma Calma, Antônio Relaxei, entra, entra É porque a ADA tá invadindo aí Ah, pode Tá susto, mano Caralho Eu esqueci de avisar Que eu tava entrando Sempre avisa É, então Quase que você toma um Tá doido Rapaziada Então eu vou tá processando aqui Quer dizer, vendendo, né Aí depois tem que lavar o dinheiro com ele aqui Vou ver se ele lava pra nós De boas Então eu já volto aí com vocês Então, rapaziada Terminei aqui de processar De lavar Lavar não, né Só de processar Olha a quantidade de dinheiro sujo 24.840 Então Tipo, o cara que tava aqui Ele vazou, mano Tá ligado Ele foi pra algum lugar ali E eu acho que ele morreu Mataram ele Olha lá Ele tá falando no chat lá O Riggs Place Então não tem ninguém aqui pra tá lavando nosso dinheiro Então eu vou ter que Ficar por aqui, tá ligado Por um tempo E esperar alguém aparecer pra tá lavando dinheiro Mas só que Eu não vou gravar isso, beleza Então no próximo vídeo Provavelmente eu já vou tá aí com Comprando carro Aí a gente vai tá tipo Guardando bastante dinheiro, tá ligado A gente vai guardando bastante, bastante dinheiro aí Aí depois lava tudo com eles, tá ligado Beleza Então eu vou deixar no vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Valeu E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo